deu uau cara nem acredito conseguir estamos lá estamos lá no youtube pessoal estamos ao vivo aqui então sejam bem vindos a mais uma live de bate-papo aqui da academia do traço que é a minha patrocinadora que sou eu mesmo né eu sou mestre smite e tô aqui hoje com um calígrafo que mora aqui do meu ladinho que é o rodrigo figueiredo diretamente de belém no pará e eu tô aqui em curitiba no paraná o nome do estado é parecido mas a distância é bem significativa bem é antes de dar a palavra aqui para o rodrigo eu quero comentar com vocês só explicar um pouquinho né que a gente trabalha é o nosso foco são escritas históricas só que o rodrigo trabalha com um tipo de instrumento diferente do meu tipo ele também trabalha com pena quadrada e eu também sei trabalhar com pena flexível só que a gente acaba fazendo escolhas né eu escolhi trabalhar com as penas quadradas que que permite a gente fazer algumas letras romanas letras góticas algumas letras do período da carolinho e tal algumas humanistas e o rodrigo escolheu trabalhar com a cooper plate e aí ele vai falar para nós que além da cooper plate tem outras escritas que também dá para fazer com essa pena fina e antes de dizer isso vamos lá esperar que ele se apresente né dizer para gente aí quem que ele é qual que é a pegada desse calígrafo aí então rodrigo seja bem-vindo e a palavra é sua obrigada boa noite primeiro para todo mundo me chama Rodrigo Figueiredo né sou um calígrafo de Belém como o Matias Dias eu já tô nesse ano acho que desde 2015 pelo que é sete aninhos eu tô esperando que eu tenha tido uma trajetória assim muito né poética não na verdade eu eu me formei em comunicação né sou formado em comunicação desde 2002 e de lá para cá né trabalhando na área de design eu também sou design gráfico e desde 2015 né quando eu saí do meu penúltimo emprego é me deu esse estado né aprender alguma coisa não era caligrafia nem nem sonhava em cooper plate mas as coisas aconteceram então assim digamos avalanche é alguém me recomendou que existia um curso de caligrafia na internet aí eu tava ver não tô fazendo nada e descobrir né uma caligrafo muito boa é a Andrea Branco sim de São Paulo se não me engano é é a referência tem cara me cantei desde daí né comecei a me interessar comecei a adquirir material é mas é foi assim deve acontecer com vários de vocês é quando eu entro nesse mundo da caligrafia a gente fica né meio que não querendo fazer mais nada mas era uma era uma novidade é não tinha muito muito conhecimento a respeito né e foram todos esses anos de estudo e prática e prática e etc 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 prática né que me levaram até hoje a gente quando eu consigo já não sei se eu consigo eu vou ser sincero mas eu consigo conversar né sobre o que eu sei sim e mostrar para vocês as dicas que eu consegui a partir desses anos todos praticando muito bom enfim sim e é uma coisa uma coisa puxa outra né a gente acaba tendo vontade de ir atrás de mais informações e às vezes tem um uma pena diferente você quer experimentar também tem um cabo diferente com ângulo diferente e tem tem essa questão né da especificidade da copperplate né e eu sei que por mais que você esteja aí faz sete anos sete anos cara 2015 sete anos é não parece que passa tanto tempo porque a gente nos sentimos sempre é estudantes né sempre a gente tá buscando aquela aquela aquele ideal do traço aquele traço que sai fluido e às vezes alguns saem fluidos e outro não sai e óbvio que que é uma coisa muito mais é individual é uma crítica é uma autocrítica muito grande né quanto porque quanto mais se treina mais você percebe os outros pequenos detalhes que você ainda não alcançou mas para quem é leigo para quem tá ali fora olha mas que maravilhoso o teu trabalho você é obrigado e a gente não né tem essa essa coisa de que a gente vai começando a chamar atenção das pessoas é pelo que naturalmente a gente vai aprendendo sim e busca também o interesse delas porque é bom é bom a gente é chamar atenção e corresponder isso com conhecimento sim que é o que faz um professor eu gostei dessa parte da do mundo da caligrafia que chama atenção de todo mundo a respeito da divisão de conhecimento é extremamente notável a diferença é da comunidade de calígrafos no brasil no mundo todo é que o que a gente gosta de dividir que sabe né ou seja concursos ou seja em live ou seja e-mail enfim ou mostrando foto mas é gratificante é o pai sim não não eu só ia complementar que isso eu senti muito muito também como você vem da área da comunicação né eu sou designer gráfico e estava fazendo doutorado na área da comunicação do aula para comunicação e para o design então a gente a gente percebe que é muitas vezes o mundo do design gráfico da comunicação ele é muito mais concorrido e parece que o pessoal quando entra na caligrafia no letrem é uma comunidade né são aficionados são aí eu acho que aqui a gente encontra muito mais artista e o artista ele tem uma sensibilidade mais a flor a flor da pele e com isso ele ele está suscetível né a entender o outro a se emocionar com aquele trabalho do outro tem tem trabalhos que eu vejo né do de vários calígrafos e olha assim me arrepia cara olha assim cara que lindo isso meu e não é uma coisa que eu gostaria de ter feito não eu acho lindo porque cara é uma coisa que me toca né não é algo assim assim ai que raiva o cara conseguiu fazer uma coisa perfeita e eu não consigo fazer eu acho que não é esse sentimento que nos move né não não nos meus primeiros anos é de treinamento né não tinha material nenhum ia com lápis ia com caneta né caneta bique sim mas isso não impede isso não impediu o interesse não impediu a empolgação de aprender uma coisinha nova a cada momento a cada né a cada treinamento e e a medida que a gente vai adquirindo tanto conhecimento quanto as ferramentas aí a gente vai se enterrando mais entre as sim 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 se enterrando mais na caligrafia né e no futuro assim a gente escolhe qual como você falou qual a estrada a gente quer qual escrita a gente se identifica mais ou ou não a gente escolhe todas é quem escolhe todas mas é aconteceu assim comigo também né é com a cooper plate sim primeiro eu tive uma um breve apanhado né de todas as escritas inclusive com conta quadrada também sim mas te confesso a falar ponta quadrada me pareceu impressionante impressionantemente difícil caramba que interessante eu sei que tu não está acostumado a escutar isso mas eu achei mais difícil né isso deve ser alguma coisa comum que calígrafos que trabalha com cooper plate passa mas a gente tenta é é como é que eu vou chamar é ter uma orientação vertical da escrita mas conforme a gente vai treinando cooper plate aquela orientação vertical vai ficando assim ó hum 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 não consegue mais voltar então eu já vi muito calígrafo que trabalha com cooper plate com escritas cursivas que quando a pessoa faz alguma coisa em gótica você percebe que tem uma inclinação a pessoa não consegue fazer a 90 graus né sempre vai estar tipo 87 88 graus 90 ela não consegue chegar porque há um o próprio pensamento sim tira linha guia e aquilo fica gravado no teu cérebro né que interessante e a passou aqui o gelso o gelso é um cartazista que eu vi que ele tá na live e seja bem-vindo gelso eu até quero um dia chamar ele para bater um papo porque ele trabalha com pincel só trabalha com pincel e ele e ele trabalha com letras de cartaz né então ele cria umas letras especiais para cartazes de farmácia de supermercado de frutaria de qualquer lugar e ele é um cara ele é um autônomo na área do cartazismo porque tem o cartazista que é contratado né por mercado e trabalha lá ele não ele trabalha como autônomo ele chega faz um pacote e vai atender outros clientes e tem clientes que ele sempre atende né cada semana ele vai lá e ele é um cara interessante para a começar por conta dessa dessa escolha por um tipo de letra com um tipo de ferramenta ele eu vejo ele trabalhando com pincel cara dá até um até dói minha cabeça com cara como é que ele consegue fazer isso com pincel né é uma rotação translação o cara faz tudo com pincel né e aí a gente tá acostumado aqui vale também comentar essa distinção da pena chata que essa pena aqui pena quadrada aliás né pincel é o pincel chato eu chamo de pincel quadrado também porque o efeito é o mesmo mas enfim só que o pincel tem uma questão de que ele também permite você fazer alguns recursos né de torção e de pequenas expansões e então tem umas coisas que a pena quadrada não permite ela não tem expansão expansão é quando você você aperta e aumenta a base né da largura da escrita pena de metal não tem como aumentar você pode apertar quanto quiser vai sair sempre a mesma largura de traço né então aí a o contraste é que a gente chama por translação então eu translado aqui na e consigo uma um traço grosso um traço fino a pena fina ela é por expansão para ela ficar grossa eu tenho que eu vou chegar perto aqui acho que dá pra ver ó eu aperto ela e ela abre o bico é só apertada que a pena abre o bico e daí você consegue um traço grosso exatamente isso Rodrigo e e o pincel ele acaba trazendo esses dois mundos num instrumento só com algumas particularidades claro né ele ele não é nem uma pena fina e nem uma pena quadrada né ele é um pincel e tem o pincel claro de ponta quadrada de ponta chata e tem o pincel redondo né que é isso aqui que permite você fazer letras que o pessoal chama de bruxo script que é uma escrita com pincel na verdade eu sempre comento que fazer com pincel de ponta chata também é bruxo script continua sendo bruxo né continua sendo um pincel é bruxo script só que o resultado ea técnica e os estilos são distintos né são são diferentes mas eu podia falar que esse aqui pode ser mais próximo da pena flexível da cooper plate e esse aqui mais próximo de uma pena quadrada da gótica tá só para ficar porque o pessoal sempre sempre me pergunta né posso falar de pena mas e e os pincéis como é que funciona nesse meio enfim o dom falando que eu tenho que deixar você falar aí então eu vou deixar você comentar um pouquinho a gente tenta não sei se existe para a caligrafia gótica em forma de pincel mas é para cooper plate e outras né sim precisão de uma escrita um pouquinho mais fina um traço mais fina existe mas até para mim é difícil trabalhar com pincel parabéns para ele né que consegue eu sei sinceramente já tentei foi um desastre é mas a ponta quadrada e eu te confesso que nas minhas primeiras primeiras tentativas é com ponta quadrada eu achei eu achava a ignorância minha que elas também se expandiam e perdi alguma caramba cara olha que interessante as únicas que sobraram hoje e eu bem são essas duas aqui um hum hum e os perfeitos as e speedbol série c né e essa aqui é uma é uma e meio se não me engano Pronto E outra coisa que eu percebo Fora escrita É porque a pena Quadrada Isso Nossa Existe Eu preciso ter uma dessas Existe Diga, diga, desculpa Fora escrita A pena também tem uma diferença Gigantesca Eu nesses tempos todos Nesses anos todos praticando E adquirindo conhecimento Eu percebi que existe Uma diferença inclusive Na estocagem Como você guarda suas penas Tanto para Pena quadrada Quanto para a pena de ponta flexível Tem suas diferenças A pena de ponta quadrada Ela é muito mais resistente Ao tempo Sim Essa daqui Por exemplo Da Speedball Eu já tenho Eu acho que já tenho Uns três anos E se eu for tentar Escrever com ela Com certeza ela vai funcionar Já não seria o caso De pontas flexíveis Que eu tenho que ficar trocando Porque eu preciso de uma ponta afiada E isso se desgasta com o tempo Então Mas mesmo assim Gente Eu prefiro Mas eu aprendi a trabalhar A trabalhar essa maneira De conservar as penas De uma maneira muito legal Eu vou mostrar Eu vou mostrar para vocês aqui Porque por exemplo Eu tenho aqui Eu coloquei três penas Nesses três cabos Tá São Uma Leonant Da Principal Essa daqui É da Speedball Uma Do modelo Hunt Hunt 22 E essa é da Giló Não É Giló Giló 404 As clássicas Para a Copperplate Né? É Entre elas Eu ainda tenho Umas outras Assim Mas essas aí Eu trabalho bastante E Para conservar Eu notei Que tudo tem a ver Também Com o local Onde você mora Sim A região Do planeta Onde você mora Se você mora Numa região Úmida Como eu Ou numa região Muito seca Ou próximo De praia Por exemplo Que as coisas Se enferrujam Muito rápido Né? Isso Influencia Influencia Inclusive Na tua escrita De um dia Para o outro Se você adquirir Uma pena Nova Um dia A tua escrita Vai ser uma Essa mesma pena Amanhã Em uma região Onde esse material Se deteriora Muito rápido Vai ser outra Impressionante Mas Aqui Também acontece Por causa Da umidade E Eu descobri Que Você sabe Que isso? Não Não? Isso aqui É uma caixa De relógio Caixa de relógio É uma caixa De relógio Olha o que eu fiz Com ela aqui dentro Eu vou mostrar Para os dois Colocou um isopor E É uma espuma Uma espuma E Encaixe As penas Nela E fecho Depois de ter Limpado Certo Depois de trabalhar E ter limpado Eu fecho Isso É Me permite Conservar E Ter uma vida útil Mais longa Dessas penas Apesar de que Elas tenham Certa idade Uhum Tem umas penas Antigas também Que tem bastante idade E Continuam funcionando Muito bem E Eu percebi Que O clima Se eu Por exemplo Deixar de estampado Vai Eu vou perder Uhum Oxida mesmo E eu preciso Ter meu material Aposto Então Essas singularidades Também Eu gostei muito De entender Olha As duas penas Quadradas Que eu tenho Também Aham Estão na caixinha Estão na caixinha Eu não sei Como elas vão Se comportar Do lado de fora Eu não deixo Muita E eu suponho Que muita gente Também Tinha passado por isso De perder pena Por escudo Por esquecimento Ou por dar um saber Já perdi Eu também Eu perdi muito Inclusive Durante a esquenta E faz Pá Sim Aquelas que que quebram Quebra Aí a gente faz Ah meu Deus E agora Não tem Mas sabe Que eu tive Caso De deixar A pena Solta Sem limpar Bem Por dentro Aquelas com Reservatório Tem umas Que tem Acho que Tem umas Leonard Com reservatório E não Limpei direito Quando eu fui tirar O reservatório O Nanquim Criou uma casca Aí eu fui raspar O Nanquim Tirou um pedaço Da pena Aí quando eu fui escrever Dobrou a pena Falei Nossa Perdi a pena Por falta de Limpar Então não é só guardar É limpar sempre No final de uso Eu limpei só por cima Passei na água Pronto Tá bom Mas ficou lá Um grosso De Nanquim Que acabou É que aquele Nanquim Daquela pena Que você fica muito tempo usando E vai Vai formando Aquela Aquela Craca De Nanquim Ali né Enfim Tem que Tem que limpar Tem que abrir Tem que guardar Eu vou te confessar também Que eu não trabalho Com o Nanquim Ah então Muita gente Vai me bater Por conta disso Não É tão difícil De limpar Dá pena É Mas é Porque assim É uma É uma substância Que você também É É difícil De conservar Porque também Tem que manter Em certa temperatura Tem que manter fechada Sim 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 Estraga Eu tenho por exemplo Um assimilar Eu acho que vocês já viram Essa daqui Sim Tenho também Pra fazer sumi Aham E se deixar aberta Acabou Acabou Pode comprar outra Mas a gente pode Usar De certas ferramentas Por exemplo Colocar um pote menor Poder diluir melhor Poder diluir melhor Enfim Isso vai depender Da escrita E Mas Nanquim realmente Eu tenho uma certa dificuldade Por conta Do vazamento Eu acho Meio líquido demais Eu preciso ter um controle Sobre a A Consistência Sim É Olha Isso Isso é uma É uma informação Interessantíssima Porque todo mundo Que trabalha com Com penas E com pincéis Você tem que controlar Muito A fluidez Da tinta Quando você compra Uma tinta nova Se for uma marca Por exemplo O Nanquim Se você compra Um Nanquim Talens Novo Ele tem uma consistência Excelente Para trabalhar com pena Quadrada Não precisa fazer nada É só usar Só que Você abriu um dia Usou um pouquinho Abriu Dali a alguns meses Só de abrir Ele já vai ter Evaporado uma parte Da água dele Né E ele vai ficar mais Viscoso E aí ele vai começar A não Fluir Tão bem E esse controle Como é que é É no teste É no olhômetro É Não tem jeito É Então quanto mais velhos Vão ficando Os teus materiais Mais difícil de controlar Aí quando você está Perdendo o controle O que que se faz Se compra material novo É assim Ah mas meu Nanquim Cara Compre um novo Nem que seja Para você testar A viscosidade dele Né Você percebe Como que ele é Como é que ele funciona E deixe Daí você procura Deixar aquele antigo Com a mesma Com a mesma fluidez Né É a técnica que eu uso E eu esses tempos Comprar um pacote De novos De novos Porque você vai errar muito Você vai quebrar muito Sim Você vai perder muita cabeça Mas Continua Continua escrevendo E olha só que interessante Eu uso É olha Isk caligrafia Falou que não gosta de usar Nanquim Na caligrafia Então Bem Bem Então Eu tenho usado Menos Nanquim Na verdade Eu tenho usado Tinta para caligrafia Específica E Aquarela líquida Mais do que Nanquim E O extrato de Nogueira Só que a questão Do extrato de Nogueira É que é sempre Aquela tonalidade Né Você vai Você vai ter que se acostumar Com aquele sépia Escuro lá E ficar E olha só que interessante É Eu coloquei aqui Extrato de Nogueira E olha o que aconteceu Virou uma gelatina Mas dá Dá para diluir Dá Mas virou uma gelatina Eu nunca vi acontecer isso Cara Eu Você pega assim Com colher Parece um pudim Ficou com consistência de pudim Sim É porque era em forma De pedrinha De cristais Sim Não Não Esse que eu comprei Foi daquela Iron Fittings Eles já vendem ele Diluído Mas depende do lote Que você compra Alguns vêm mais diluído Outros vêm menos Diluído E eu sei que ele Ele tem Ele trabalha também Com calor Com luz Então você tem que Cada produto Que você está usando Você tem que testar Tem que testar Experimentar Ver se dá para Diluir E ele Ele Mantém a consistência Original Tem tinta Que não mantém Tem nanquins Que eu já vi Tem nanquim Que fica velho Que ele fica Gosmento Não sei se você já pegou Nanquim Gosmento Cara Ele fica Parece que Você encheu de saliva Dentro do nanquim O negócio fica Gosmento Agora Por que que acontece isso Eu não tenho a menor ideia Nunca estudei isso Mas vale Vale de repente Se alguém já teve Essa experiência Comentar aí Olha o Dom falando Que você De óculos e bigode Só pode ser designer Tá pedindo pra eu Falar alguma coisa Da Joelma Pra provar Que é paraense Então eu não sou paraense Porque eu não vou falar É Eu também não sou brasileiro Porque eu não Não sei dançar samba E é bem interessante Essa questão das tintas Da conservação também das tintas Pra poder trabalhar com a pena Eu não tive só esse problema Com o nanquim Essa aqui por exemplo Eu tive esse problema também É da Aqui Eu tô Sim D.H. Martins Doutor Floyd Doutor Floyd É uma tinta branca Eu não sei se ela é acrílica Mas ela é muito boa Pra você trabalhar Em escrita Em papel escuro Sim E ela também Ela Ela É muito influenciada Pelo clima Que você tá Eu Ando conversando Por exemplo Às vezes Com alguns calígrafos De outros cantos do país E a gente tem Escritas com ela Totalmente diferentes Um Seca rápido E eu falando Mas a minha não tá secando rápido O que que tá acontecendo Eu tô fazendo errado Caramba O teu clima É mais úmido É isso Aham É isso Aí A gente começa A pensar E se não acontecer Só com essa Acontecer com aquela Com todas E assim É com a pena também A conservação Eu lembro De uma live Que você fez Que você tava falando Sobre deparação Das penas Antes da escrita E me chamou Bastante atenção Porque eu já Eu já havia É Visto Esse assunto Com outros calígrafos Né Paulo Antônio também Uhum E Assim É É uma coisa Que Alguns calígrafos Discordam De um Pra Um pra outro Sim Sobre que material Usar Eu também Já usei de tudo Inclusive fogo Que eu nunca mais usarei Aham Mas Usei também Eu fiz Eu usei fogo E a pena fez assim Ó A pena Flexível Eu coloquei o fogo Cara Na hora Um lado Levantou E Perdiu Perdeu Não tenho o que fazer A ponta da minha Virou um carvãozinho Nossa Que moca Não Eu perdi muito Aliás Eu Eu Recomendo Realmente Pra quem Tá aprendendo Pode Pode errar Mas Pra quem Tá aprendendo Não use fogo Pra preparar Suas coisas Uhum Uhum Use outra coisa Né Tem Tem Como é que chama Eu gosto muito Do Do Limpar vidros Limpar vidro Esse eu nunca usei Aquela 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 Substância Pra limpar vidro Sim Ela é azul Aham Sei como é que é Caramba Olha que interessante É Pra limpar a pena É ótimo Né Pra quem não quer Usar outras coisas A batata Que você falou Também serve Uhum Eu usei a batata Também O problema É que você Primeiro Perde a batata Aham Segundo Não dá pra usar A mesma batata O tempo todo Exatamente Ela vai Ela vai Ela vai Criar mofo Sei lá Sim 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 Vai começar a brotar Vai Vai apodrecer Então Aí outra Outra também Que é muito boa Só que nem todo mundo Usa Porque nem todo mundo Tem estômago Pra usar É a própria saliva Sim Sim O caso da saliva É que Conforme o teu PH Você pode Ou ajudar A preparar Sua pena Ou você pode Ajudar A Encurtar A vida útil Dela Caramba Vai Metal Sim Vai influenciar E você tem que Depois Enxugar Manter tudo seco Que é pra poder Começar a usar Ou pra poder Guardar novamente Olha que interessante Até com isso Eu testei Então assim Cada Cada substância Tem suas vantagens Mas É bom Ter Uma ideia Do limite De cada uma Sim A batata É prática Porque é só Colocar Tirar e pronto Mais Tem aquele porém É A saliva Também E enfim A que eu me dei melhor Foi com Impa vidros Mesmo Aham Porque eu mantenho Uma certa quantidade Ali Né E é perfeito Pra Molhar Enxugar Tá pronto Sim A tinta vai aderir Bastante De forma Apropriada Na pena E uma coisa Assim A pena Eu acho que A pena Fina Ela acaba Tendo que ter Um tratamento Melhor Do que a pena Quadrada Porque a pena Quadrada Você Com o próprio Uso Você vai Você arruma Ela Porque ela Ela É muito mais Ponta E a pena A pena Flexível E fina Ela Você tem que Cuidar De toda A ponta Dela Mas é uma área Maior Não só A base A pena Quadrada É mais a base Então quando você Cuida Da base De contato Já é suficiente Pra que a tinta Flua por aí Por Pela Pelas ranhuras Né E saia Então assim É só É só a base A pena Flexível Não Você tem que Fazer com que Toda a superfície Da ponta Fique Sem verniz Pra que a tinta Permaneça ali Pra que você Tenha uma autonomia Também Se você tiver Só a tinta É Porque senão Você escreve Uma letra Acabou a tinta Né Escreve mais uma Acabou a tinta Então você tem que Ter uma pena Que te dê Uma autonomia mínima Pra você conseguir É Fazer algo Que seja Suficientemente É É A ver com uma letra Né Você tem que ter Uma É Um operacional Mínimo ali Alguém comentou ali Que a pena Tempo de vida útil Né O tempo da caneta Ô bola Salve bola Boa noite Tá aí o bola também Pena de lata É Eu tenho feito Essa aqui é uma pena Caseira Né Tudo E assim Eu tenho várias penas caseiras Umas que você consegue Colocar mais tinta Outras que são Com menos tinta Mas ela É É Mais É Ela é mais rígida Permite você Fazer coisas com maior velocidade Outras não permite Velocidade Então também Quanto mais você usa as penas Mais você vai entendendo O que cada uma É Te permite Fazer Né Algumas você consegue Escrever com a A Lateral delas Outras se você virar Ela solta toda a tinta Pela lateral Então Cada pena Tem a sua especificidade E isso também É importante Né Conhecer É você conhecer Fazer Tem aquelas penas fantásticas Que quando elas estão No fim da vida útil Parece que Elas são melhores Do que nunca foram antes Só que tá no fim Da vida útil Né Aí Acabou Lembrando Desculpa te interromper O Paulo Antônio Me Me Deu uma ideia também Que Quando você tá trabalhando Com uma ponta Flexível E ela quebra É Ele diz assim Não joga fora não Fica Porque Você vai usar Pra outro tipo de escrita Porque ela já não vai ter A ponta A ponta Né Sim Ela já vai estar A pontada Aham Então você pode usar Né Ela vai Caramba Funciona mais ou menos Como uma rug pen Vai espirrar Sim Aham Não pra cover plate Mas serve Então Conserva Interessante isso Eu inclusive tenho um cemitério Aqui De penas que eu não uso mais Que já são enferrujadas Eu guardo aqui Um estojinho Nesse estojinho Aqui de metal Que é outro erro Que eu fazia De guardar em estojo De metal Mas o estojo de metal Enferrujou E a ferrugem Passou pra terra Nossa Nossa Cara É o cemitério Aqui O próprio estojo Aqui Sim Sim Só sai Pronto Cemitério Mas enfim Me perdi Não Tava comentando Que Alguém Disse pra você Pra não jogar fora as penas E você tem Esse cemitério Então você vai Vai guardando Quem sabe Um dia Você faça uma Coisas quebradas Coisas Que não tem mais ponta Aham Quando Não sei se Se tu Ensina Da mesma forma Porque Quando a gente É criança Tá aprendendo a escrever Vai primeiro Com lápis Eu recomendo Isso também Primeiro Com lápis Porque você Tá mais familiarizado Com lápis Depois você Vai com o primeiro Depois vai dar tempo Sim Mas É bom A gente perceber Que A escrita Da mesma forma Que o material Que se escreve Evolui Envolui um conjunto Com o Copperplate Aconteceu exatamente isso Pouca gente sabe Que O nome Copperplate A despeito Das outras escritas Ele não nasceu Junto com a escrita Sim Foi depois Foi depois Que as pessoas Começaram a chamar Copperplate Isso por causa Do Processo industrial Lá Com as placas De cobre E por isso Começaram a chamar Mas a escrita Já existia antes Sim No século XVII Então A utilização Do material Que Que você Começa Tem que ser Mais simples Não pode começar logo Quero Quero usar Eu sei que A importação Move a gente Mas Tem que ter Isso em mente E Imaginar que Esse material Nem sempre Está com a gente Nem sempre Está De plena qualidade O tempo todo Se ser trocado É Perturbar Do Mas É uma realidade A gente Precisa Comprar Com Amentas Novas Exatamente Mas é Sempre Você vai ter O desgaste Natural E vai chegar Uma hora Que você vai ter Que substituir Ou você vai ter Que Dar um jeito De recuperar Uma parte dele Para você Conseguir Continuar usando Não tem Não tem jeito Não tem jeito Não é assim Comprei e pronto Não Comprou e vai usar Usar É gastar E gastar Requer uma Manutenção Tem um comentário Alguém comentou aqui Sobre Mercado Da nossa área E uma outra coisa A Daniela Ela mora lá No Ceará E ela falou Que lá Tudo enferruja É osso Eu bem sei Ela é de Ela mora em Fortaleza Eu conheço Eu conheço Gente de Fortaleza Que passa pela Mesma coisa Não só Com pera Com tudo Tudo Enferruja Isso é o mal De quem mora Que coloca Conheço Que coloca Cera de carro Na geladeira Para ela não Enferrujar Caramba Olha Outro 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 ponto Interessante Bem Eu acho que É Bacana Tem bastante gente Vitor Seja bem vindo Carlos Salve Conhece o Carlos Caligrafia Grande Carlos Passando para Prestigiar Meu amigo Rodrigo Um calígrafo Experiente De muito bom Gosto Sem dúvida E E uma Bem O Carlos Já é um Exemplo O Carlos Ele trabalhou Muito tempo Só com Caligrafia Hoje ele Trabalha com Caligrafia Dentro de uma Editora Mas também Eu sei que Continua trabalhando Com os Diplomas Ele atende Várias Universidades Que E Órgãos Públicos Que precisam De diplomas E Certificados E etc Esqueci o nome Desses documentos E esses documentos Normalmente são Feitos por um Calígrafo E o Carlos É um exímio Profissional Dessa área Vive Da caligrafia E hoje Ele está Trabalhando Também Numa Editora E aí A minha Pergunta Aqui Para o Rodrigo É se você Faz trabalhos Comercialmente Você também Vende O resultado Dessa tua Paixão Como é que é Isso? Existe um desejo De você Ampliar Essa tua Atuação Como é que é? Junto com a melhora Dos tempos De prática E do aperfeiçoamento Veio também Vieram as oportunidades As pessoas Começaram a conhecer E começaram A fazer pedidos Aí eu Decidi O que Que eu vou fazer Eu vou fazer Certificado Mas eu não Entendo muito De lógica Eu vou fazer O que? E Bom O mercado Que existe Mais abundante Aqui em Belém É o de Convites É Tem uma grande Grande diferença Das outras coisas Inclusive Para Certificados Ou para Diplomas Alguns convites São realmente Em número Muito maior Seja para Para qualquer Tipo de evento Mas é Muito mais Para casamentos E aniversário Então assim Eu me aperfeiçoei Mais Nos envelopes Nos nomes Nos endereços E E Foi para isso Mesmo Que eu quis Desde Desde Do meu Aperfeiçoamento Como calígrafo De Direcionar O meu mercado Direcionar Também Meus clientes É Claro que Não foi fácil É Do mesmo jeito Como tem Certa dificuldade Para Achar Clientes Em São Paulo Ou Aí no Paraná Digamos Aqui Vocês não Imaginam A dificuldade Que é Tem que ter Um Samba No pé Muito maior Mas assim É difícil Mas existe E é gratificante Ao mesmo tempo E fora isso Também existe a docência Sim A gente pode Colaborar Com o ensino E acho que Eu tenho Tido Uma Identificação Muito maior Com essa parte De De ensinar Que legal Só Ficar Gastando O meu Meu Ler Sim Fazendo E repetindo E repetindo E passando madrugada E repetindo Porque É Bom Aperfeiçoa Sim Claro Que a gente Faz Vários Mas A gente Sente Falta Da comunidade A gente Sente Falta De Dividir Tu deve Se passar Pela Mesma Coisa Eu acho Interessante Isso que você Comentou Porque Muitas pessoas Imaginam Que a internet Nos traz Um mercado Maior Mas em Determinadas áreas E para determinados Tipos de serviço Quando você está Tratando De um material Que ele é Essencialmente físico Convites Certificados Tudo que é feito Fisicamente Você tem uma questão Da distribuição Do envio E as vezes O envio Ele inviabiliza A produção Digamos Imagina Que tem alguém Aqui no Rio Grande do Sul Aqui não Mais pro sul ainda Que quer Um trabalho Do Rodrigo Imagina O quanto Vai custar Um pacote Seria ótimo Eu acho Que tudo é possível Mas Isso as vezes Inviabiliza Até a negociação A pessoa Nem Pergunta Ela Não Isso ai Eu vou pegar Alguém Aqui próximo Mas Será que Não é possível O que eu quero Deixar claro É que as vezes A distância Ela parece Que inviabiliza As coisas Manuais E quando você pensa Eu faço Eu faço muita Fiz vários Já Arte final Pra tatuagem E ai O pessoal Do Espírito Santo Da Bahia Do Ceará Do Rio Grande do Sul O pessoal me pede Eu faço Porque eu mando vetorial Então Não tem nada físico Eu não vou tatuar No cara Eu só faço a arte Então Quando você está Trabalhando Com a criação É uma coisa Agora Quando você está Trabalhando Com o produto final É outro Né Tem Tem uma outra Questão ai Nesse meio E as vezes A pessoa Ela quer ver Quer olhar Quer conferir Né Quer olhar Pro tua cara É isso mesmo Que eu pedi É isso que você pode Me oferecer E quando você Manda uma foto Cara A foto É sempre Uma reprodução Duma realidade Nunca é a realidade Né Então a foto Sempre Mas será que Isso tem brilho Será que É grosso o suficiente Será que É áspero É leve É pesado Né Como é que você Imagina Essa questão Ai de expansão Né Essa possibilidade Da gente Se comunicar Com o público Do país todo E a possibilidade De oferecer Serviço Para todo esse país É difícil Porque Tu tens Tu tens Que ter ideia Que o teu mercado A tua logística Tem outros dependentes Né Como você falou Eu preciso Ter ideia Da precificação Do envio Das coisas Para outros cantos É Preciso ter ideia Do Quanto que eu vou gastar Empacotando Né Comprando Embalagem Se eu vou realmente Sim Profissionalizar A Num nível Maior Eu preciso ter ideia De É Como é que chama Identidade visual Né A minha marca Sim Tem que ter alguma Assessoria Contratar Pessoal Prazos também Né Prazo De envio De chegada Mas Especialmente O envio É um Grande Diferencial Para quem Está morando Longe Do seu cliente Ou Perto Né Isso influencia Muito Tanto No preço Que você Repassa Ao cliente Quanto Na qualidade Do teu produto Quando chega A garantia Né Do produto Chegar Porque pode chegar Pode chegar amassado Sim Pode chegar rasgado Molhado Enfim Né E você tem que Lembrar que isso Pode acontecer Então É É É É É É É uma Coisa Que Traz Traz Certa Dificuldade Mas Conforme A gente Vai Repetindo Vai Errando Nessas Questões Também A gente Vai sanando Nas próximas Vezes Né Exatamente Eu acho Que tu já Passaste Com isso Sobre a Tatuagem Né Porque Uma vez Me pediram Né Pra fazer Tatuagem E quando Eu mostrei A foto Adoraram Né Mas Eu passei O preço Ah Ah Eu não imaginei Que era Tudo isso Sim Desculpa É É o que Eu comento O que vale Mais numa Numa tatuagem Ou em qualquer Material Não é a execução É a arte É a criação É o que você tem De conhecimento Para chegar Para chegar Naquele resultado Chegar No resultado Eu contrato Um arte finalista Alguém que faça Se eu quiser E pago Bem mais barato Do que para alguém Se eu contratar Para criar Eu tive já Estúdio de design Por décadas E trabalhei E trabalhei com estagiários Trabalhei com diversos Níveis De designers E o pessoal Da criação É o pessoal Mais caro O pessoal Que executa Super bem Mas o pessoal É executor Executor É o cara Do operacional O operacional Infelizmente Ele ganha menos Então mesmo Um tatuador O tatuador Que cria Ele cobra mais Do que o tatuador Que apenas reproduz Não tem nem dúvida E na nossa área É igual Se alguém te pede Para fazer uma coisa Eu quero que você faça Exatamente isso Você Fechou Fácil A pessoa já sabe O que ela quer Não preciso gastar A minha criatividade Agora Quando você Tem que chegar Num resultado E que agrade ela Você tem que fazer Todo um briefing Todo um projeto Para você conseguir Chegar lá E é claro Que isso Tem um preço Tem um custo Tem um tempo De dedicação Eu queria fazer Um outro comentário Aqui Rodrigo Só porque A Silvânia Aqui comentou Que ela mora No litoral Litoral é problema Em qualquer lugar do mundo Litoral de São Paulo E para vencer A questão da oxidação Das penas Ela guarda Dentro de saquinhos Tipo Para congelar alimentos Acho que deve ser Tipo aquele zip lock E antes Ela borrifa WD-40 dentro E tem conservado Que é um É um óleo O WD-40 É tipo um óleo Antiferrugem Que usa para colocar Em equipamentos Em veículo Qualquer coisa Que você Que tem problema De oxidação Você borrifa lá O WD-40 E ela usa isso Eu já usava também Óleo de linhaça Óleo de linhaça Exato Eu já ouvi falar também Que o óleo de linhaça Ele é melhor Do que os óleos minerais Né? Porque o óleo mineral Nem sempre Ele conserva Às vezes Ele acaba Interferindo Na dureza Né? Da liga metálica E tal Pois é Eu não sei Eu não sei É para A pena quadrada Não sei se necessita Disso Mas para As penas De conta flexível Porque assim Por exemplo Essa Essa Aqui tem o meio Né? Sim Tem o reservatório E a parte onde a gente Encaixa aqui Mas Isso aqui Não interessa Tanto O que interessa Para o calígrafo Que trabalha com isso É só A ponta Sim É os Seis Não Os quatro milímetros Ali Né? Isso Se estraga a ponta Pode trocar Porque A escrita Não vai ser mais a mesma Então Óleo Né? Eu acho que Esse Que ela falou D Parece o nome de bomba WD-40 É Explosivo Mas deve funcionar Deve funcionar bem O óleo de linhaça Também funciona muito bem Eu não Eu não uso mais óleo de linhaça Te digo Porque Me Pareceu Não Mais prático Porque Ele Ele funciona muito bem Mas Fazer o tempo Que eu gastava Retirando o óleo Para poder usar Atena Sim Então Eu achei melhor É Guardar Realmente Em recipiente Fechado Né? Eu não sei se funciona É no saco Deve É uma boa ideia Gostei Eu acho que Pois é Talvez Eu tenho uma Uma coisa que eu uso Eu usei muito tempo Para pena Chata Grafite Tá? Só que O grafite Você consegue usar Eu Eu simplesmente Esfrego O Grafite Na parte metálica Das pontas Né? Tipo Pego aqui Esfrego aqui Aqui em cima Pinto Na parte de baixo E ele Mantém super bem Daí pego Um Pedacinho De papel toalha E dou uma esfregadinha Para Para deixar ele Porque O O grafite Ele é um lubrificante Natural E antioxidante Ele cria uma camada Né? Pra mim Funciona Daí cada vez Que eu vou usar a pena Eu pego Um papel toalha Eu dou uma Ele sai muito fácil Com papel toalha Né? E não fica A oleosidade Que acaba Interferindo Né? Na Que a tinta flua Porque daí A tinta Não 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 se mantém Né? Você tem que tirar Toda aquela gordura Mas eu acho que isso Cada calígrafo Vai se adaptar Com o método Né? A gente aqui Dá as opiniões Mas Eu Sei que funciona Diferente Para cada pessoa Para cada Localização geográfica Para cada tipo de pena Porque tem Diversos tipos De penas diferentes Né? Com ligas diferentes Também As penas flexíveis Então você tem Pena de latão Penas Né? Com metal Com cobre Com São ligas Metálicas Né? Uma é mais mole Uma é mais dura Uma é mais flexível Uma não Então uma absorve Mais ou menos A oleosidade Oxida mais ou menos Então eu acho que É uma experiência E que Deteste Teste 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 Até você achar O teu A Lígia A Lígia Está falando Que usa Usa cotonete Limpo Seco E passa Cotonete A Lígia Também é Calígrafa Trabalhou muito Tempo Aí né Lígia Pode falar Eu não sei Lígia Se cotonete Serve para todos Os tipos De pena Se você Trabalha Com ponta Quadrada Eu Bom Isso Você fala Se serve ou não Mas para ponta Flexível A gente tem que ter Certo cuidado Quando passa Qualquer material Para enxugar Sim Porque se solta Fiapo Não serve Porque Ela pode Entrar É Né Num reservatório E ficar Entre as hastes Da pena E isso vai Interferir Na abertura Né Ela Sem dúvida Sem dúvida Ela vai Ficar levemente Aberta E isso vai Fazer com que A tinta Vase Flua Né Interferindo Na qualidade Da tua escrita Agora ela comentou Ali É Não Não Ela comentou Ali Cotonete Com Vaselina Ela usa Vaselina Para metal O interessante Da vaselina Se não me engano Ela é solúvel Em água Né Então Talvez Seja mais Eu acho Que é Eu acho Que talvez Ela seja Mais fácil De você Tirar De você Preparar Para uso Eu uso Eu uso O mais simples De todos Água Água Eu não mergulho Claro Não deixo A pena De molho Claro Claro Também não Porque pode Também deteriorar Mas Diluir O restante De tinta Que você tem Na pena Num momento Sacudindo na água E depois Enxugar Claro Também faço isso Não pode deixar Úmida É importante Agora sim Como material Para enxugar Eu sempre uso Papel toalha Papel toalha Para mim é o mais seguro Eu também Mais do que Qualquer tipo De tecido Eu já tentei Até aqueles De microfibra Não Deu certo Para mim Talvez dê certo Para outros Acho que a tua Acho que a tua Transmissão Na No youtube Não parece Que está Ué Será que está Travando Não Para mim Está Funcionando Aqui Deixa eu ver Está funcionando Está Chegando lá Vamos ver Aqui de novo Mas Vamos lá Agora sim Está Está funcionando Ah Minha Pessoal Você está aparecendo E eu estou Com uma foto Minha Espera aí Vou descobrir O que é Aqui Iniciar Vídeo O que aconteceu Que estranho Não sei o que aconteceu Já vou descobrir Aqui Ah Aconteceu um erro Aqui na minha Web Cam Já resolve Eu trago Minha vida De caligrafo Sem romantismo Legitamente Eu sou romântico Principalmente Para a caligrafia Eu acho que dá Para te falar Então Sobre Não É que a gente Já falou Aqui Sobre A paixão O que nos Traz Aqui O que nos Trouxe Para esse mundo Que é Uma Arte Que A gente Se apaixona Você vai se aprofundando Depois que você entra Não tem como você Sair mais É algo assim Que para mim É algo Cara Descobri a caligrafia E as letras Ferrou Agora vou morrer com isso Não tem como É uma coisa assim Que Eu não me imagino Sabe Fora desse mundo Não é Para mim Não é uma tentativa Eu como designer Por exemplo Eu comecei estudando A tipografia Estudando a base Da Da Construção Das escritas E aí De repente Comecei a dar aula De caligrafia Para os meus alunos Entenderem O que que é Uma letra O que que é Uma sequência De signos Que formam Uma palavra Que formam Um texto Só que Quando eu descobri A caligrafia Esqueça Nunca mais Consegui sair dela Eu fui só Me aprofundando Cada vez mais Então eu acho Que Você sabe Que No meu Tempo De designer gráfico Eu comecei Também A me apaixonar Pela fotografia Mas Não teve Comparação Com Com a caligrafia Não teve Aham Olha que interessante Tem um outro símbolo Aqui No YouTube No lugar Da tua foto É Não Agora ele Acho que vai Vai voltar Aqui Estou conseguindo Retomar Aqui Espera aí Até que eu saia Interromper Não 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 A gente Vai Vai continuar Aqui Não tem problema Pronto Eu acho Que já Vai aparecer Aqui pra mim A gente A gente já falou Que ele está Travado É Eu estou Travado Lá O resto Você está Aparecendo Acho que lá Ah Não sei Nem se minha voz Não A voz está Aparecendo Eu sei que Eu estou Com a voz Lá Minha voz Está ok Vamos ver Aqui Ah Já sei O que eu faço A gente vai dando Um jeito Câmera Integrada Câmera virtual Não Aqui eu não posso Encerrar Vamos ver O que eu posso O que eu posso Mudar aqui Câmera Enfim Nós vamos Nós vamos fazer O seguinte Então Eu vou encerrar No Youtube Pessoal E a gente vai Finalizar isso No Instagram Então Quem está No Youtube Passa Para o Instagram Legal galera Então Vai todo mundo Que está No Youtube Para o Instagram É Não Eles estão assim Relaxa A gente já está Careca de ver O professor Está vendo Então Você está Aparecendo Lá O que importa Eles vão Ouvindo Minha voz Eu tirei Até a minha imagem Então Não tem problema Eu estou aqui Pessoal Só estou No escuro Vamos lá Vamos continuar Aqui É a falta De chimarrão É verdade O Dom Está comentando As vezes Ele acerta Algumas Que faltou Chimarrão Eu vou tomar água Para pelo menos Dar uma hidratada Mas eu acho que Valeu a pena Que bacana Que você aceitou O convite Para a gente Bater um papo Ah com certeza Eu estava esperando Legal Bacana Eu assisti A live Que tu fizeste Com o Carlos Sim E comecei a me interessar Disse Tá aí Bora conversar Bacana Cara A minha ideia A minha ideia Agora É voltar E fazer Toda semana E se for Repetir A gente repete Não tem problema Nenhum Eu vou retomar Umas lives Também Que eu estava Fazendo com bola A gente parou E agora A gente vai retomar Na verdade Eu parei Eu parei Estava revendo Toda a minha programação Aí tive Uma gripe Muito forte Achei que era Covid Não era Felizmente Aí também Tive Problema de canal Do dente Aí putz Sabe quando vem Quando vem uma coisa Vem um pacote Já né Nunca vem É só um problema Já vem um pacote Mas pelo menos Não foi Covid Não fiquei com nenhuma sequela Então foi só uma gripe forte E aí Ontem fiz uma live Hoje Eu vou deixar Todas as quintas-feiras Para convidados Tá E eu acho que isso É muito legal Para todo mundo Que está aqui Para a gente fortalecer A nossa A nossa área Eu Eu chamo isso aqui De universo das escritas Porque Não tem como a gente Separar O que é caligrafia O que é letra E o que é tipografia Porque tudo trabalha Com letra E sempre a base De qualquer coisa É a escrita Seja ela Caligráfica Copiada Carimbada Você sempre está Trabalhando com Os signos Da linguagem Os signos Do código Verbal Escrito Então eu acho que Isso que nos mantém Como comunidade Nos mantém Pessoas que vão Um puxando o outro Um empurrando o outro Um incentivando o outro E ontem eu comentei Na live Sobre a gente fazer Um desafio De Envolvendo Toda essa comunidade Que eu acho isso Muito bacana Porque se fazem Desafios No mundo inteiro Às vezes com Objetivos de Premiação Mas muitas vezes Mais para movimentar Para a gente ter Um Um motivo Para criar algo Não que a gente Tenha tempo sobrando Mas eu acho que Isso nos dá Um gás O que você acha Rodrigo? Exato Era o que eu ia te dizer Isso incentiva Tanto quem já Está na estrada Já há algum tempo Ou quem ensina Ou quem só aprende Mas também Quem está iniciando Sim É preciso entender Que a comunidade De calígrafos No Brasil Ainda é uma Uma profissão Um tanto desconhecida Mas É preciso entender Que a pessoa Não está sozinha Ela não é a única Que acha Que isso aí Está difícil Sim Isso aí Ninguém vai querer Comprar Ou contratar Não Calma A gente Tem certas etapas Que você tem que Percorrer ainda Cara Você falou uma coisa Me deu uma Me deu uma Me deu uma ideia A gente pode Inclusive Fazer uma Eu vou Eu tenho já Preparado Na verdade Eu faço Com meus alunos E a ideia É de repente Fazer Para a comunidade E a gente Fazer De repente Algumas escolhas Com análise Com Com dicas De como Que essa galera Que está começando Pode melhorar O seu trabalho Claro que não é uma aula Não é uma aula Mas seriam análises Críticas De profissionais Que possam Colaborar Com o teu desenvolvimento Eu acho que Isso são Incentivos São incentivos Inclusive para você Buscar Continuar Informação Em livros Em vídeos Em cursos E seja lá Com quem for O que importa É a gente Se fortalecer Enquanto comunidade Que gosta De um determinado Tema E o nosso tema Se ele Trata das escritas Cara Vamos fomentar isso Vamos Vamos movimentar Esse mercado Que quanto mais A gente movimentar Mais a gente É valorizado Mas o mundo Lá fora Vai valorizar O que nós fazemos Se a gente Não tem união Cara O pessoal Cobra o que quer E paga Quando quer Né Agora Se você É um grupo A gente A gente Não sabe Quanto É Quanto vale Às vezes a gente Imagina que isso vale pouco Não gente É trabalho manual Exatamente Não é um computador Que está fazendo algo A partir de um código Que é uma repetição Aquilo sim Você está colocando Você está entregando um trabalho Artístico Isso é o artístico O artístico Ele tem uma conexão Com a cultura Com o fazer manual Com a ação A partir de um conhecimento Do indivíduo E é um conhecimento Como eu sempre comento As escritas Elas são habitadas Pelas almas dos povos Então quando a gente Faz algo manual Você não só está colocando A tua informação ali Mas você está resgatando Toda a história Da escrita Toda a história Daquela escrita Toda a história Da comunicação E valorizando isso Então caramba Isso tem valor E quanto mais a gente se unir Mais a gente vai mostrar Para a sociedade Que nós estamos buscando Essa valorização E estamos cobrando isso Então não tem mais Fazer por preço de banana Isso aqui não é banana Não é balcão de negociação É valorização É verdade Bem Eu acho que Tem mais alguma Tem alguma pergunta a mais? Então Quero Alguém tem alguma pergunta Para fazer Para o Rodrigo Pessoal Aproveitem aqui Vamos lá Se alguém tiver alguma pergunta Faça Se não Eu vou pedir aqui Para o Rodrigo Dar um último recado Uma última Dica Para a galera E alguma coisa Específica Sobre esse mundo Da escrita Copperplate Antes Antes que Alguém pergunte Deixa eu me adiantar Só dando uma dica Para quem está Ainda buscando Certos Truques Certos Materiais Que se pode usar Porque está tendo dificuldade Bom Falando de Copperplate Porque está tendo dificuldade Sim A sua escrita Não está Como a de outros Você vê os outros Fazendo Parece tão fácil Às vezes Tudo Faz diferença Aonde você está Praticando Também Isso aconteceu Comigo Por exemplo Quando você está Escrevendo numa mesa Mas me diz Se você passasse por isso também Se você está escrevendo Numa mesa A ponta quadrada Ela não Ela não Se influencia Pela dureza Da tua mesa Na ponta De 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 A gente Não Pode Ter Uma Superfície Rígida Aí Me ocorreu Assim Porque Calígrafo Também tem que Aprender a Trabalhar Em mesa De luz É Necessário É É Um gasto Necessário Também E Conforme o tempo Foi E os erros Foram acontecendo Eu comecei A notar Certos Materiais Alternativos Para poder Sanar Aquele problema Da rigidez Da mesa Que Inclusive Acontece Na mesa De luz Também Eu não Sei se As pessoas Conhecem A Desculpa Caiu Pronto Tem gente Que joga Fora Papel Bolha Plástico Bolha Sim Tem gente Que joga Fora Porque Tem Embalagem Ou então Estoura Né E depois Joga Fora Gente Isso aqui Serve Caramba Nunca imaginei Usar papel Bolha Pois é Porque Ele Eu juntei Duas folhas Aqui Né Virando Para outra As bolhas Para dentro E Coloquei Eu uso Linhas Guia Né Necessito De linhas Guia Então Para Não ter Aquela Dureza Da mesa E poder Trabalhar Direito Com a pena Para ela Não Enganchar Muito Isso acontece Com as Penas Bico Você Precisa De um Material Macio Como se Produzisse Um Certo Roxão Fim Que Você Possa Manejar Né Ter A tua Empunhadura Não Tão Pesada Né E isso Você vai Adquirindo Com o tempo Para ter Uma Empunhadura Mais leve Sim Você vai Adquirindo O seu Braço Mais leve É E A A A A A A A A Serve Perfeitamente Para Mesa De luz E Para Fazer Essa 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 Escrita Né Ser Com Contrastos Mais Finhos Né Não Enganchar Quem Quiser Tentar Pode Tentar Olha Que Legal Isso A Silvânia Está Falando Que Ela Coloca Uma Placa De EVA Quando Treina Olha Que Interessante Então Eu Vou Dizer Eu Também Tentei E Tentei Também Silvânia Com A Esqueci O nome Agora Bom Enfim Vou Lembrar Depois Mas Eu Tentei Outros Materiais Agora Eu Achei Que Era Mais Transparente Pois É Sim A Questão Da Mesa De Luz É Essencial Né Essencial A Lígia Está Falando Que Já Se Acostumou Com A Dureza Da Mesa E Folhas Finas Ela Coloca Três Embaixo Então Isso Que Eu ia Comentar Tamb 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 Também A A Pena Quadrada Você Tem Uma Questão De Uma Área Uma Superfície Maior De Contato Né Então O que Eu Percebo É o Seguinte Eu Já Tentei Fazer Caligrafia Em Papel De Aquarela E Aí Você Tem Que Ser Bem Leve E Às Vezes Bem Leve Você Não Consegue Levar A Superfície Toda E A Tinta Falha Então Você Tem Dois Problemas Quando Você Aperta Muito Você Acaba Fazendo Um Sulco E Arranha O Papel Faz Um Baixo Relevo E Quando Se Faz Muito Leve A Tinta Acaba Não Fluindo Daí Você Tem Que Trabalhar Com Tem Que Aumentar A Velocidade Também Porque Senão Você Vai Espalhando A Tinta Então É Uma Prática Eu Acho Que É Caso A Caso Cada Tipo De Papel Você Tem Que Ter Uma Prática E Você Vai Entender Que Tem Alguns Papéis Que Finos Demais Depende Da Pena Que Você Está Usando Não Não Funciona Eu Já Tentei Por Exemplo Usar E E Coline Não Sai Nada O Negócio Não Sai Daí Você Coloca Um Nanquim Fluid Que É Uma Beleza Daí Você Põe Que Está Acontecendo Aqui Aí Você Pega Um Papel Mais Mole Aí Coloca Aquarela Líquida Fica Lindo O Negócio Aí Você Coloca O Nanquim Não Sai Falhado Então Depende Da Fluidez Da Tinta Depende Do Instrumento Que Você Está Usando Então Essencialmente Volta A Falar Aquilo Que Eu Falei Antes Experimentar Você Tem Que Testar 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 Não Tem Outro Jeito E Com Isso Vai Gastar Papel Vai Gastar Tinta Vai Gastar Pena E Vai Gastar Tempo Mas Você Vai Adquirir O Ela Tem Que Ser Testada Qualquer Dica Que A gente Está Falando Aqui É Teste E Vê Se Funciona Para Você O Dom Está Falando Que Usa Couro De Animal Também É Bom O Caso É Que E Com A Luz Da Tua Mesa Então Para Uma Mesa É Comum O Coro É Ótimo Porque Ele Também Tem Ele Não É Duro Dá Para Você Trabalhar Direito Agora Assim Você Estava Falando Eu Estava Lembrando Realmente Caligrafia Para Quem Não Sabe Não É Uma Ciência Exata Não Exato Não É Exata Isso Mesmo Não Tem Não Tem E Você Vê Às Vez Alguém Fazendo A Pessoa Fala Assim Usa Papel Tal Com Tinta Tal Você Vai Usar Não Dá Nada Certo Mas Que Droga Estou Fazendo Exatamente Então Não É Isso Exata É Isso Que A Outra Tinta Não Entra Então Assim É E O Nosso Caso É Igual Zinho A Gente Só Muda O Suporte E O Suporte São Diversos Tipos De Papéis Com Diversas Técnicas Pensa Você Usar Uma Caneta Uma Rolling Pen Que Você Tem Que Fazer Ela Vibrar Você Tem Que Ter Uma Velocidade Mínima Você Tem Que Ter Um Ângulo Certo Para Você Fazer Aquilo Espirrar De Acordo Com Ela Parece Que É Um Caos É Fácil Fazer Vai Quero Ver Quero Ver Se Fazer Alguma Coisa Com Uma Rolling Pen Para Você Me Dizer Que É Fácil Não É Fácil Exige Um Conhecimento Uma Técnica Uma Dedicação Assim Como Tudo Aqui Deixa Ver O Pergaminho Carlos É Não O Carlos Comentou Assim Que O Pergaminho É Translúcido Ele Sempre Usa Na Mesa De Luz E Acho Que Talvez Até O Papel Apergaminhado Que Ele Também É Um Pouco Translúcido Que É Bem Mais Barato Do Se A Ponta Quadrada Necessitava Dessa Maciez Ou Não Você Pode Trabalhar Direto Na Mesa Pode 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 Aí Você Vai Ter Que Na Verdade Eu Acho Que É Porque A Pena De Ponta Você Tem A Questão Da Expansão Que Você Tem Que Fazer Pressão E A Pena Quadrada Você Não Tem Pressão É Sempre Única Você Não Precisa Fazer Pressão Então Você Não Precisa Necessariamente Trabalhar Com Essa Maciez Eu Acho Assim É Mais Gostoso Você Trabalhar Com Macia Tá Mas Não Tem Problema Depende Do Instrumento Que Você Tá Trabalhando Como A Pressão É Sempre Constante Não Faz Muita Diferença Você Só Se Adapta No Teu Caso Não No Caso Da Pena De Ponta Não É Só Se Adaptar Você Não Consegue Ter O Resultado Que Interessante Olha Tentativa Assim Pode Errar E Perde É Definitivo Sim Exatamente A Lidar Com As Adversidades Da Superfície De Trabalho Cara Que bacana Isso Nossa Aprendi Um Monte Hoje Valeu Rodrigo Valeu Mesmo Cara Prazer Meu Bem Se Quer Deixar O Dom Falando Não Ponta Quadrada Você Faz Até Com Tijolo É Verdade Ponta Quadrada Você Pode Usar Qualquer Tipo De Instrumento E Qualquer Tipo De Suporte Né Tem Essa Tem Essa Possibilidade Isso É Real Ah Que Interessante O Carlos Tá Falando Que Acostumou A Fazer O Traço Pesado Eu Acho Que Justamente Por Conta Da Pressão Né De Que Quanto Mais Pesado O Traço Mais Você Consegue Contraste E O Contraste É Uma Das Grandes Belezas Dessas Escritas Né Eu Acho Sempre Aquela Monolinear Uma Coisa Tão Cansativa Né Tudo Com Mesmo Com Mesmo Com Mesmo Peso Né E Essa Possibilidade De Contraste Pra Mim É O Que Dá Uma Beleza Assim Bem Quer Deixar A Última Mensagem Pra A Gente Encerrar Bom Falando Para Como Estudante Como Quase Eu Quase Profissional Eu Sempre Digo Não Você Ainda Está Aprendendo A Gente Vai Estar Aprendendo Sempre Mas Falando Assim Para Para Quem Para Quem Ainda Está Aprendendo E Se Interessa Mesmo De Levantar Um Maior Apanhado De Conhecimento Sobre A Escrita Que Você Quiser Escrita Que Você Se Identifica Mais Treine Treine E Como Dica É É Bom Você Registrar Seu Treinamento Porque Você Mesmo Se Controla Você Mesmo Vai Saber Quais Erros Você Está Cometendo Então Ou Seja Por Foto Ou Filme Ou Mostre Para Alguém Enfim Guarde Seus Papéis Desde O Primeiro Garrancho Até O Último Traço Perfeito Treine E Guarde Você Vai Vai Aprender Consigo E Posteriormente Faça Cursos Leia Livros É Uma coisa Que Todo mundo Tem Que Gastar Na Vida Inteira E Caligrafia Não É Diferente Eu Por Exemplo Por Estar Realmente Numa Região Um Pouco Mais Afastada Eu Compro Mais Livros Online Que Resolve Muito Para Mim Mas Estou Sempre Lendo Sim Sempre Aprendendo Inclusive Tendo Interesse Em Outras Áreas Da Caligrafia Porque Não É Só A Escrita É A Iluminura Sim Ou É A Tatuagem Enfim Eu Eu Vejo Gente Trabalhando No Barro Olha Só Que Legal Como é Que Faz Isso Vou Querer Saber Caramba Dá Para Trabalhar Com Cerâmica Nossa O Universo Na Verdade Tudo O Que É Possível Você Colocar Uma Mensagem Visual Qualquer Suporte Pode Ser Usado Por Nós A Gente Pode Usar Qualquer Superfície Qualquer Superfície Inclusive O Ar Inclusive Você Pode Fazer Obras Que Sejam Espaciais Tridimensionais Enfim Fica Aqui Até Esse Ponto De Liberdade De Liberdade Para Propor Novas Formas De Aplicação De Utilização De Interpretação Eu Concordo Desde Do Início A Gente Precisa Começar Do Zero E Devagar Treinando Até Conseguir Se Aperfeiçoar Até Conseguir Entender O Que Tá Fazendo O Que Tá Fazendo De Errado De Certo E Buscar Sua Direção E Pra Quem Ainda Tá Se Sentindo Sozinho Procura Gente Procura Com a Unidade Calíngra Seja Aqui Seja Em Qualquer Canto Do Mundo Exatamente Você Consegue Aprender Muita Coisa Só Num leve Papo Você Sai Remotivado E Você Mesmo Colabora Pra Pra Escrita Evoluir Também Porque Você Que Ainda Tá Aprendendo Colabora Pra Isso Justamente Sim Incentiva A gente E Vai E É Um Círculo É O Círculo Exatamente Isso Não É Um Círculo Que Não Termina Desde Que Tenha Gente Interessada Então Acho Que A gente Tá Aqui Incentivando Essa Esse Ciclo Né Pra Que Esse Ciclo Continue Legal Bem Muito Obrigado Então Pela Sua Presença Rodrigo É Avisando Todo Mundo Que A live Vai Ficar Gravada Tanto Aqui No Instagram Quanto No Youtube No Youtube Vocês Perdem A Minha Presença Visual De Uma Parte Do Víde Em Diante Mas Não Perdem Nada Do Nosso Áudio Tá Então Vai Tá Tudo Gravado Lá Pessoal Obrigado Pela Participação De Todo Mundo É Apesar De Alguns Problemas Técnicos Aqui No Início Da Gravação Que Às Vezes Acontecem A gente Testou Inclusive A gente Abriu Testou Tava Tudo Funcionando A Hora Hora Que Você Vai Colocar Sempre Dá Algum Problema Mas Conseguimos Superar Aqui É Pra Relaxar É Aquele Problema Assim Pra A gente Já Entrar Relaxado Não Entrar Tenso Rodrigo Obrigado Cara Boa Noite Obrigado Digo Eu E Vamos Nos Falando Pra Manter O Nosso Desafio Pra Conversar Sobre O Próximo Desafio Dos Do Universo Das Escritas Tá Legal Feito Abraço Rodrigo Abraço Pessoal Pessoal Tô Encerrando Aqui No Youtube Também Até Mais